Entrega tudo o que te aflinge nas mãos de Deus Não deixe que esse medo venha te fazer sofrer Ao teu lado ele está e quer te ajudar Quer te rescatar dessa escuridão É só confiar nele e descansar Que ele agirá, abre o teu coração É possível sim, não dê ouvido não Quando dizem que não há mais solução Acalme o coração, não tenha medo não Uma luz irá brilhar em meio à escuridão Saiba que Deus não está além do teu sofrimento Ele te ama e não quer te ver assim sofrendo Ao teu lado ele está e quer te ajudar Quer te rescatar dessa escuridão É só confiar nele e descansar Que ele agirá, abre o teu coração É possível sim, não dê ouvido não Quando dizem que não há mais solução Acalme o coração, acalme o coração Não tenha medo não Uma luz irá brilhar em meio à escuridão Não importa quem você seja Deus te ama e quer te ajudar Quer curar tuas feridas, fazer tudo novo É possível sim, não dê ouvido não Quando dizem que não há mais solução Acalme o coração, não tenha medo não Uma luz irá brilhar em meio à escuridão É possível sim, não dê ouvido não Quando dizem que não há mais solução Acalme o coração, não tenha medo não Uma luz irá brilhar em meio à escuridão Acalme o coração, pra tudo a solução Creia que Deus pode mudar essa situação